A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SUA VAIDADE A TERRA COMEU O SER HUMANO É COISA RECENTE E ANDA FALANDO EM NOME DE DEUS A CIDADE NO BRASIL 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 PELO NOSSO FUTURO NENHUM DIREITO A MENOS PELO FUTURO DO BRASIL PELA PEDAGOGIA A FAVOR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONTRA O ESCOLA SEM PARTILA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL